Olá pessoal, tudo bem? As eleições municipais de 2020 estão se aproximando e muitos jovens irão votar pela primeira vez. Como ter um voto responsável? É esse o tema do P Notícias de hoje. Confere aí. Em 2020, mais de 147 milhões de pessoas irão votar nas eleições municipais e muitos desses eleitores estarão votando pela primeira vez. Da juventude, 19 milhões são votos obrigatórios e mais de 1 milhão votos facultativos de jovens entre 15 e 17 anos. Vou ter a minha primeira experiência votando em uma eleição. Eu moro em Curitiba e acredito que essa cidade também será minha responsabilidade. Então, também é o meu dever lutar para que ela se torne um lugar cada vez melhor. As minhas expectativas estão bem altas, porque pela primeira vez eu vou poder participar efetivamente dos processos de construção dela. Uma parcela da juventude se sente despreparada na hora de votar pela primeira vez. O Meu, Seu, Nosso Voto é um projeto que promove diálogos sobre o voto responsável, principalmente com os jovens. Então, o voto responsável, o nosso chamamento para o voto responsável, é para que as pessoas pensem que, ainda que o voto seja um ato e um direito individual, ele tem impactos coletivos. E esses impactos coletivos, eles podem ser impactos muito positivos a partir do nosso voto responsável. Eu sempre acreditei que as pessoas podem se mudar à sociedade. E, principalmente, acredito que, através do voto consciente, essa mudança pode estar mais perto do que a gente imagina. O Meu, Seu, Nosso Voto é estruturado em três pilares. Somos seres políticos, somos plurais e somos comunicadores. Somos seres políticos porque todas as nossas escolhas, as nossas atitudes são políticas. Em segundo lugar, somos seres plurais. Então, aqui a gente quer evocar a ideia de que somos tantos e somos tão diferentes e é nessas diferenças que a gente encontra a nossa força também, enquanto sociedade. E, por fim, somos comunicadores. É um pilar que diz muito sobre nós porque isso está na nossa essência enquanto ser humano. A gente é comunicador por essência, é inerente, é a nossa natureza. E, para os jovens que irão votar pela primeira vez, o diálogo é uma das formas de se sentirem mais seguros. O diálogo pode ser entendido como uma metodologia que traz para o micro questões que são do macro. Então, por vezes, questões que são difíceis de serem entendidas ou muito polêmicas, ou que eu não consigo perceber qual é a conexão que ela tem com o meu cotidiano, quando eu trago essas questões do macro para um universo do micro, no diálogo, eu consigo perceber as conexões mais diretas que determinadas pautas, políticas públicas, têm com o meu cotidiano, com a minha própria vida e com a comunidade em que eu estou inserida. As redes sociais também estão sendo local para a busca de informações e maior responsabilidade com as escolhas. Eu estou buscando saber mais sobre os candidatos, principalmente nas redes sociais, para saber o andamento da campanha deles, quais são suas propostas, seus ideais, e também estou assistindo os debates e as entrevistas que eles estão participando, para saber o que eles já fizeram pela cidade e o que eles pretendem fazer por ela. Mas o voto não acaba depois de apertar o confirmar na urna. Antes de votar e depois das eleições, é preciso conferir se aquela candidatura apresenta pautas inclusivas, verificar o plano de governo e como será colocada em prática, se as ações pensam no coletivo e como o orçamento está sendo aplicado. Eu acho que, em termos práticos, eu acho que é olhar para os candidatos que estão concorrendo tanto à prefeitura quanto ao vereador, tentando buscar nesses candidatos, nas pautas desses candidatos, esse compromisso com o coletivo e esse compromisso com coisas bastante específicas, que eu poderia dizer agora, que é um compromisso com a representatividade, então pensando nesses nossos lados, somos naturais, e o compromisso com a redução de desigualdades. O voto responsável é aquele que pensa no bem coletivo. Você ainda pode participar da última roda de conversa do projeto Meu, Seu, Nosso Voto, que acontece no dia 10 e tem como tema O que move os meus compartilhamentos? Esse foi o P Notícias de hoje. Até a próxima. Tchau! Tchau!